Lembrando que eu tô streamando no meu canal do Twitch Twitch.tv barra Pimpimenta Todos os dias de segunda a sexta Segue lá que a criação de conteúdo tá em cena Tamo junto, valeu rapaziada Corta De novo Nove rapaziada Estarune na área Nove família E o falso? Que e o falso? Nossa, ele pegou com a tarina Puta que pariu Tem que fazer um milagre aqui, velho Exato Na moral, se o dia já tiver farpando aí Eu mudo nick e vou jogar solo, mano Disse que ia arranjar o Trudu já já Não, demorou Ah, suave, pô Ah, demorou, mano Olha lá quem tá aí ficando a base Ô, na moral, você tava me farpando, mano O quê? Tava me farpando? Não Na moral? Uhum Que estranho TNA, chat O cara quer ser Paranóis e Yodão Eu vou pô, os caras viram aqui A gente vai ganhar todos Os caras tem que ambasar uma maneira de chutar, né? Tô conseguindo puxar contra o Malanx aqui Caralho, meu tio Ah, ah Onde ele cartou? Blue? Red, mano Foca e Yodão, foca TNA troca TNA, chat Chat, tem uma coisa que se chama XP, mano Se eu puxo a wave, pego o level 2 primeiro E podo, sendo que eu tenho 4 podes Os caras tem 2 A troca foi boa, tá ligado? O jogo não se resume em HP, mano Se resume em XP, em wave, tá ligado? Não é muito mais do que só você perder HP ou não, mano E o coach? Assim, sem querer ser o coach Eu tô vendo chat meio fora Red esses dias, mano Com o LOL, tá ligado? O cara parece que é tipo Banda de Challenger, assim Onde os caras sabem tudo do jogo, tá ligado? E depois fica Aí, Odão, como é que é? Pra sair do Bronze 5 Que eu não sei o que fazer Ó, seja mais um medo, tá ligado? Tenta aprender a parada, o bagulho, mano Tenta, tipo Entender porque o cara tá fazendo isso, tá ligado? Evolução, né? Ele é mais humilde, mano Por mais é se fazer pergunta, velho Aí, eu ganho Aí, fui farpar o chat Tomei gank Não quis dar PC Até que a gente tá bom pra mim Ô, foda Sabe qual que é o foda? Foda que ela é linda Ô, quando que vai ser o churrasco, mano? Amanhã Ô, você tá trolando, velho Por que você trola, Odão? Na moral Não, vamos fazer aí Vamos fazer ali as coisas Tá bom de tarif? Ó, levando em consideração Que ela formou do bot pro top Ela tá terminando de formar Ela tá formando o bot Que os campos dela renasceram Ela tá por aqui, ó Ah, consegui puxar, pelo menos Fala que a Elise pode tá aqui ainda, né? Ô, vamos invadir essa jungle aí, p? Vá de a jungle? É, vamos invadir Vamos Você podia dar uns auto-atac aqui, né, velho Não, precisa pegar XP aqui, pô Não consigo pegar XP O XP é do mid Waze Mano, piquequei Ah, mas Ah, mas Feliz de ver aqui os tá triste Ah, tem um panteu aqui Um padeiro aqui Tá vindo como? Puta Ah, vida dessa mesma Relaxa, relaxa Não faz ideia Tá aqui ainda, viu? Nossa, eu tô bot Puta que pariu Dá pra ir lá, pô Eu chego Ah, enchei limpa Bate no pano se quiser Será tudo ali não Ah, enchei a kill aí, caralho Mano, eu matei na tia, mate Tô bem fidado já Tem que evitar uma merda pra mim Tá merda, que jodão já A gente mata a Lux Jodinha boa e Jodinha feliz Você quer matar a Araquando? Fala pra mim Agora Tá, né? Fica a próxima aí, Vick nascer Você consegue esperar 72 segundos? 77, eu espero Ela tem o que aí, Jodão? Tudo A missão fica um pouco mais difícil Mas eu confio na gente Mas ela tá meio boba aí, hein, mano Aí eles devem estar aqui, pô Cada jogador pulsa o jogo inteiro Do nada, o cara, sei lá Cara, do nada Vamos jogar avançado Do nada Aí eles devem estar subindo aí, viu? Esse negócio é tirar essa pick do Rio Ele é continuado, porque eles estão aí Eles e bot Caralho Aí a Araqu pode chutar Tomar no cu, mano Trulí Ah, eu joguei certo Só que no final eu me dei o W Olha o cadacão Tá, olha só Pega Multi-flash Deve Vamo Vem que lá não tem loot Isso, o cara morreu ainda O Alistair fez cofre de Tobuco Mata os dois, né? Aí você não tem loot Ah, tem pipé Tô chegando Bora Ah, eu não consegui Dá um chuveiro, mano Ele não deu o binipé também, né? Você queria o Yodão Por que você não fala? Você tá na cão comigo, Yodão? Tava concentrado ali Caralho Ele é a concentração Mas sabe, eu vou falar da nariz Ah, mas aí Se desse nariz Você não precisava voltar, mano Olha esse boneco Roubado, ele tá ali Meu Deus, não chuta, mano Fica comigo Eu não tô chutado, velho É que eu só não sei o que esse boneco faz, velho Foda E a Elisa tava aqui Não achei como eu fugi Achei que ter corrido pra cá O Hakan tá aqui Tô aqui Não, briga Olha esse cara Ah, vai de maior Não é pra gente fazer o Brega agora não O cara tem visão de tudo Vai dar merda isso Tinha que matar a Elisa Conseguem instalar os caras? Aqui tá dando em área pra você entrar Não consigo fazer nada Caralho Ah, não tinha aula Ah Não é pra ganhar ainda Beleza Com certeza Com certeza que tava guardado o bloco Não é possível, não Ah, que isso, cara? O que você tá batendo no barão? Cara, isso não é pão, velho Aproveitar eles Tem que entrar neles Três Tentar pular Tentar pular Dois Um Ah, me chato no foguete Não tem o E Não tem o E Não tem o E que a nem fudeu que fizeram tão rápido uma l ea velho meu deus morreu cara que você tá falando que ele tirou pelo amor de deus alice a história é muito ruim é o senhor eu sei que ele tomou o charme do hakan mas ele não tem que dar o w no hakan porque é meio óbvio que ele vai tomar o charme né ele tem que dar o w em outra pessoa porque se ele tomar o charme ele não empurra rapaziada não vai dar o w em quem ele vai em quem ele vai querer combate vem muito dano correto saia viados cheguei matava ele eu colo desse cara tá sei lá mano esse mid game foi muito porco mano estava com uma vantagem sei lá forte vai dar pra ganhar pra ganhar vai que eu não tenho aqui eu abri isso na baixa vai que mata sai 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 tá se matando velho tá se matando velho não tem que pé tá se matando velho tem que zão pipé fica pra nós fica pra caralho pipé ah tá chutado que esse jogo não é possível não mano nada dá certo pipé meu amigo que criminoso vai te chutar hein eu não tô chutado mano eu tava jogando bem sei lá velho mas é uma merda atrás da outra mano não acaba velho eu tava mó fidado ah tá ah não perdeu não vou segurar a catarina é muito lixa tá não vai na cnb hein mano eu ainda tô fazendo GA eu devo ser burro não é possível mano oh Darwin aí mas tem seguro Darwin caralho aí aí ó pronto aí ó aí ó vai Odon da penta aí na moral se fosse que eu ia me pegar aí pita porra aí ó vai ter um spoo todo mundo é free baron é free baron é free baron ganhamos o jogo próximo é GG velho aí ó aí ó GG velho sabe que tipo assim se eu pegar zonias e rabadon eu jogo a capa nossa senhora tem que pegar o zonias ainda faz o bar aí na moral o cara quer ir drag faz o baron velho faz o baron meu deus era pra você tá chegando lá e smiteando eu vou farmar e eu no baron é igual a nata não até aí não tá baron não tá matando sai 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 ah o suportinho vai de base mesmo foi por uma boa causa mano acho que a gente perdeu também acho que acabou o jogo agora vou tentar matar alguém aí pimp chega aí a gente vai ter que dar o win aí velho o 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